O cenário sempre é o mesmo, né? Nunca muda. Bom dia pra nós, rapaziada, meninos e meninas, crianças e adultos e jovens. E o pessoal na bela idade, que é o pessoal mais idoso, que é a melhor fase da vida. Temos aí, acordemos, de madrugada, não, de madrugada. Oi, que homem, cheguei a tirar umas 4 horas, aí o Piazinho já me chamou pra descarregar. Eu tô com sono, olha, mas eu tô com sono. Eu já vi ontem babando de sono. Mas morrendo, chegaram às 4 e meia da manhã aqui. Aí, permita agora, tá aí, 7 horas, que dele me acordou. Aí, aí, aí. E, ó. Dá até pouquinho só pra ficar vazio. Vamos ver o óleo da máquina. Tem bastante óleo pra dar e vender. Aí, aí, ó. Ontem eu passei pelo Igor na seca, mas... Nem vi do que ele tava carregado, nem que tá aí. Nem vi do que ele tava carregado, nem nada. Daí eu tava vindo com o Markov, com os gorilhos ali. Daí, eles te falaram que ele tava carregado de sorveio. A sorte... Que eu vim direto. Senão eu ia levar uma bicicleta no descaredo. E daí, ele tá... Ele tava pra descarregar de coisas também. Tá vindo agora, cara. Eu, é só oito paleteszinho também, é rapidinho. Ó. Tá dormindo. Eu vi que ele tava subindo a seca bem devagarzinho. Eu, só com oito paletes, passei no... É um cacete pra espiar. A pau. Aí, eu vou descarregar e vou lá pro Bruno pra trocar a mangueira ali do... Mangueira do... Mangueira do... Trocar a abraçadeira lá da... Pra ver se pode vazar. E aí, tudo certo. Olha como é que tá o nível do tempo. Com chuvarada. Ai, meu Deus. Ai, chuva. Cansado. Vai, bora ali. Busca do... Do... Do São Paulo, mais uma vez. Ai, minha... Dia da uma dinha, né? Tipo, não, um dia, tipo, agora. Vamos botar em busca do Guarulhos. Pra... Pra da manhã cedo. Amanhã é sexta-feira. Nossa, eu tô com sono. Eu vou ter que parar de dormir. Já tô até vendo, bichinha. Cheguei em quatro e meia da manhã lá onde eu ia descarregar. Daí era sete horas. Daí quinze faz sete. Eles chamaram pra descarregar. Daí, assim, mandei e pá. Aí, peguei e descarreguei. Daí, era umas oito e meia, quase nove horas. Oito e meia, acho que era. Daí, eu cheguei lá no Bruno lá pra mexer no caminhão. Pra trocar o... Trocar a abraçadeira ali na descarga. Daí, teve que trocar um pedaço do cano ali na curva ali que tava quebrada. Agora, ficou show de bola. Barulho não dá mais. Aqui dentro. Só lá fora. Aí, dormi um pouco lá. Aí, saí de lá uma e meia. E fui pra Clockner carregar. Agora temos aí, de busca do Guarulhos. Aí, no fim, eu nem filmei nada. Tava chovendo, tava dormindo. Dormindo aí. Até meio dia ali, eu fiquei offline, dormindo. Aí, depois, eu fui pra Clockner carregar. E... Aí, cheguei lá e carreguei. E amarrei. E aí, esperei a nota e vim pra casa ali. Daí, já vim com chuva e tá chovendo. E vai chover mais. E aí... A preguiça tá batendo cada vez mais. Mas vamos ver até onde nós conseguimos vir, irmão. A sorteia tem os leite, mas... Veremos. Veremos, veremos o que vai dar. Olha aqui. Onde que nós tá ainda. Cê tá doido, moço? A gente dorme demais, Moreno. Só não quer saber de dormir. Ficamos aí. Descendo a Serra do Azeite. O monte deu um belzinho no caminhão. Belzinho não. Belzão. Saí de casa cedo pra caramba. Ali que nem eu fiz o vídeo. E saí de casa, pá. E daí... Chegando na entrada de quatro barras. Lá, quebrou os portos do carro dentro. Aí já viu, né? Tava chovendo. Aí na hora ali eu desci. Eu parei no acostamento. E tentei... Arrumar. Tipo... Quebrou o suporte. Escapou o cardan. Daí... Eu tentei arrumar, mas ele não deu. Porque daí teria que tirar o cardan pra... Pra encaixar ele certinho, né? E... E daí teve que esmerilhar ali a pontinha do cardan ali. Porque tinha... Pegou no chão e os dentinhos ali machucou. E aí amassou. Daí não encaixava certinho no negócio ali. Daí... Restou. O Márcio teve que ir lá... Pra gente tirar o cardan. Pra levar no posto. Pra cortar. E encaixar ele. E soltar depois. Aí... Aí ele chegou lá. Eram as dez horas. Acho que era já. Descobrado. Daí chovendo. Coidarado. Aí tirei pro cardan. Levou pra arrumar. Levou não. Ele levou no posto. Daí ele e o Sandrinho. Tava ele e o Sandrinho. Aí ele e o Sandrinho cortaram. Sério. Os vizinhos certinhos ali. E... E daí... Voltaram lá. Daí eu já tinha passado uma cita no suporte ali. Quando ele sai ele de novo. Daí saí que achei o cardan no lugar. Daí foi pro posto. O posto tá bravo. Daí lá o Sandrinho soltou certinho. Fui saí do posto tá bravo. E era meia noite já. Aí já tava morrendo só. Ah, fui só até no Alpino. Consegui chegar no Alpino. Ali eu embarguei. Ai, nem dormi até as seis horas. E o tempo aí. Acabei de descer a serra agora. E tudo de bom. A única coisa ruim que tem nisso tudo. É que é o dia sexta-feira. E daí já viu né. Sexta-feira em São Paulo. Senão fica vazio cedo. Topo garantido. Com sucesso. Vamos ver. Creio que... Até meio dia eu chego lá em Guarulhos na entrega. Aí lá é rápido pra descarregar. Olha se dá tempo de carregar ainda alguma coisa pra ir mano. Aguardem os próximos episódios e verem o que que vai dar.